Ela vem pro baile funk, sarra no revolve Só que é putaria sem essa de little love Ela vem pro baile funk, sarra no revolve Só que é putaria sem essa de little love Calma não precisa brigar, se organizar, todo mundo trepa Calma não precisa brigar, ela Ela vai se organizar, todo mundo trepa Calma não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Trepa, trepa, trepa... Isso organizar, tá donto? Trepa, trepa, trepa... É alguém foodeste que atrapada, mas existe Você está escutando o som que eu pe wave Não pode não, é, se ela é saberto... Ela vem pro baile funk, sarra no revolve Só que é putaria sem essa de little love Ela vem pro baile funk, sarra no revolve Só que é putaria sem essa de little love Calma, não precisa brigar De se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar De se organizar, todo mundo trepa Trepa, 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 trepa Ser organizado como a dor Trepa, 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 trepa Não se quer fazer o beca, atrapado, mas ris Tchau, tchau, tchau.